Eu sou o bebê, meu. Complicado. A sua meta é tranquilamente deixar ele com um estrangeiro. Posso entrar? Tá gostosinho? Aqui eu ia estar aqui. Posso ver? Assiste aí pra você ver o que deu. E aí, já tá em casa já? Pô, eu tô me sentindo em casa. Acabei de arrumar minhas coisinhas lá em cima. Coloquei meus calçadinhos, minhas roupinhas. Obrigada. É isso. Seguinte. Quero testar. E se o Polônia já tá bom pro conteúdo, se já tá nos moldes antigos seguintes. Você sabia que a gente tá indo pros rolês, né? Tô sabendo, tô sabendo. A gente tem nosso gelo de coco. Inclusive, se você tem adega, rolê, balada e quer fazer um projeto com a gente, vou deixar um número específico pra você entrar em contato com a gente. E você ter disponível aí, ó, gelinho de coco. Você já consumiu gelo de coco ou não? Eu dessa sua marca ainda não. Mas também não. Só gelo normal de agrinha que eles de você colocar na geladeira. Porque você só vai em rolê de playboy. Confia. Isso aqui tá afanado, pô. Tá vendo? Eu quero experimentar. Você quer experimentar? A gente pega as pessoas no erro, ó. Aí eu só em rolê de playboy. E aquela amostra confidencial aí? Calma, calma. Eu já fico com... Desperta, né? Não é só em rolê de playboy, não. Porque eu queria ir nos bailão, mas eu não tenho companhia. Vai chegar lá eu, assim, no bailão, todo mundo. Vou me olhar e falar, quem que é essa boca? Aí não tem condições. Você me leva no bailão? Lá em casa também, galera. Lá na minha casa só tinha copinho de plástico. É, ou que tinha de vidro, quebrei tudo. Vocês quebram? Eu quebro. Não, nem de favela, mas é o seguinte. Você conhece o Thiagão, não? Não, né? Ainda não. Só por vídeo. Ó. Vamos ter uma mistura. O geninho de coco. Ó, grandão. Olha como ele é gostoso, ó. Vê se dá pra chupar. Bocão, bocão. Gostoso, docinho, ó. Não se esquece. Bem-vô. Uma mistura. Olha o mural, como é que funciona, ó. Com um... Bota mais um pouco, né? Na porra. Não, e é realmente muito gostoso. Bem docinho mesmo. Bem gostoso. Recomendo. Você quer ir pra uma festinha, mas... Olha lá, vai, nada aqui. Pera, velho. Não tem um risco, não vai de ginho. Tá, porra. A vizinha mistura ali. Não, eu gosto, eu gosto. Foi cachaça? Eu gosto. Vamos ver. Só que é o seguinte, eu quero que você vá... Ó, Thiagão, eu peguei uma casa pra ele aqui, pra ele se sentir à vontade e poder produzir um conteúdo com a gente. A sua meta é tranquilamente deixar ele constrangido. Perguntar, pô, qual foi a última vez que ele foi pro baile? Se ele vai no baile e ele fica com pessoas, tal. E tu deixa ele constrangido. No final do vídeo é deixar ele constrangido. Tá, será que eu consigo? Vou dar meu máximo. Ah, pô, você e a sua boca vão se beijar, pra ver a reação dele. Tipo isso, bem tranquilo. E aí vamos ver... A última frase da sua boca é essa. Você e a tua boca vão se beijar. Só para... Ele vem, sim, sim, vem, tem que... Não vai. Ele vai se tremer tudo. Eu acho, na minha humilde punilha, ele vai se tremer. Fala, pô, vi que você tá aí trabalhando, fiz um gorózinho tatu, um gelo de coco da mansão, tá energético da mansão, vê se tá bom, pô. Pô, tu é um cara bacana, acho que você deveria começar a treinar. Aquele que vai começar a treinar, vamos treinar junto hoje. Inclusive dá pra fazer um treino dela hoje com ele, pô. Beleza, eu vou motivar ele. Mas a minha meta é esse cara, eu vou assistir esse vídeo. Eu não quero nem participar da cena porque ele já vai saber que é eu. Tá, vamos lá. É, até porque ele não me conhece. Então, então bora. Vamos lá. Tem que dar aquela forçada. Aqui, ó. Eu achei que ele tá pelado. E aí? Pergunta. Não, solta. Posso entrar? Aqui tá batendo uma punha. Tira aqui. Tá em live? Oi. Não, tô editando o vídeo. Tudo bem, prazer. Tudo bem, prazer. Polonesa. Tudo bem. É, sim. Oi, tudo bem também. Você que é o responsável pelas peças e pelos bailões. É, eu vou começar a ser, viu? Começar? Como assim começar a ser? Eu vi que você já é o fodástico. Tos vídeos que estão estouradaços. Dando em cima das minhas, deixando elas sem jeito. E aí eu pensei que você tava aqui, tá calor hoje, né? Aí eu pensei que ele te trazia uma bebidinha. Uma bebidinha? Já tô de restaque, bebê mais, né? Não, mas é pra companhia. Eu posso ficar aqui com você pra gente trocar uma ideia? Pode, de certeza eu posso pegar a tua bebida aqui. Não, você também sou eu, nossa. Não, pra te ajudar no vídeo, ver que você tá editando aí. Tá gostosinho? Tá bom. Tá gostoso? Me falaram que você tá... Me falaram que você queria começar a treinar? Sim, queria. Então, eu também tô nessa meta de treinar. Tô apresentando barrigudo, mano. Cadê? Deixa eu mostrar pra ele. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ali tá minha. Posso ver? Posso analisar? Posso analisar? Meu pai, eu vou encartar aqui, velho. Nossa! Puta que pariu. E agora? Meu Deus, eu vou fazer tudo. Produção, produção, e agora? Não faz isso, meu irmão. Você derrubou o copo. Derrubei o gel, derrubei o copo. Ah, mas você mijou aqui no chão agora, eu mijo. Ai, desculpa, mijei, mano. Não me aguentei. Vamos passar o rodo aqui, mano. Vamos passar o rodo aí você. E agora? Não, vou ter que falar, fazer um outro copo pra ele. Não, daqui. É, enquanto eu vou limpar aí. Nossa, não é que já vem aqui de abagunça aqui e tudo aqui, meu irmão. Você ou eu, pastor rodo? Hã? Eu sou o bebê, meu. Complicado, sou o bebê. Ah, eu também. Entendeu? Não, pera lá, pera lá. Que eu vou limpar aqui, que eu fiz a cagada, eu vou limpar, tá? Ah, isso aí é só erro de produção, cara. Desculpa, viu? Você me desculpa? Não, com certeza, viu? Tudo bem isso aí. Porra, cara, ainda bem que eu não caio nessas coisas, né? Nossa, se tivesse caído, eu ia... Pô, eu tenho que estar vendendo mais morro ali na skin e coisa e tal. Eu acho que esse vídeo, ó... Não sei eu como esperado. Você acha que eu tentei sensualizar vocês? Acho que eu tô conseguida? Pois eu acho que eu fiz só cagada aqui, pessoal. Só cagada. Só cagada. Você não gostou? Ah, não. Você é uma irresponsável mesmo. Olha o que vocês fazem aqui no Loco Condomínios. Não, então você não vai mais querer treinar comigo? Você não vai... Não posso ver aí seu shape como é que tá? Ah, acho que é complicado. Vai tirar um pouco do meu foco, né? Entendeu? O que é que é complicado? O que tiraria o seu foco? Hã? O que é pra tirar seu foco? Ah, mulheres, né? Pô, eu vou pensar na minha ex lá, pô. Eu tenho que treinar no ódio. Pensar na tua ex? Porque eu não tenho. Pertas horas? Pensar na ex? Poxa. Mas então, se você treinar... Se você treinar, a gente pode fazer um agachamento, assim e tal, na academia, que tem treinar perna também, né? Só que depois do agachamento doem todos os glúteos. Você tem tudo na mesa, na cadeira aí, fica doendo, mano aí. Mas já tá acostumado já a você. Meu... Fica doendo o glúteo, mas que nada, que uma massagenzinha... Uma massagem resolveu tudo. Não, mas é o seguinte, você tá me convidando pra academia, eu poderia te fazer um outro convite, né? Já cadê o microfone aqui, mano? Qual? Pô, pera lá. Eu vou ter que dar mais uma passada de água aqui, porque tem que dar uma mal limpada aqui. Deixa o microfone aqui, mano. Ó, dá uma limpada aqui, meu. Deixa o microfone aqui, eu tô me sentindo péssima. Nada, pô, tranquila. Ó, tá lá. Aqui, ó. Gravador de áudio aqui, esse daqui vai ser o seu, ó, por enquanto. Meu? Comprei um outro, quatro mil conto no microfone, meu. Qual vai ser? Mas chegou, né, cara? Tô fazendo os carros da mansão, né? Pô, mansão marou, eu não vou ver, né? Você acha que eu tô limpando o sexy? Não, você tá mandando um samba aí. Não, qual que é o convite? Qual que é o convite? Ó, pra você, tipo, ser minha parceira de entrevista, o que você acha desse convite? Ah, eu adorei, eu quero ser. Você é uma menina carismática, viu? Sérgio, só me desculpa pelo erro, eu vou tentar melhorar. Ah, já pedi desculpa dez vezes, ela pode ficar tranquila já. Ah, então tá bom. Então tá bom, você é sua parceira de vídeo de entrevista, então. É isso? Mas aí você tem que treinar comigo também, de verdade, isso é de verdade. Treino sim, pô. Vamos fazer um antes e depois? Puta que pariu, ó. Vamos fazer um antes e depois? Ai, meu pai, calma isso. Olha o que o Tchalão fez, mano. Tchalão tomou uns gororras, gombo, usando a Bema. Eita, nós. Não tem que ver pra confirmar, viu? Ah, caramba, os caras, deixa os bagunços do bagunço. Será que essas malas aqui vai ficar três homens aqui? Pega um paninho seu e depois eu vou ajudar uma ajudada, tá? Cara, você tem que passar um pouquinho ali, ó. Dá uma olhada de embaixo. Não, foi mal, foi mal. Não, não vamos estragar o que eu quero ver o antes e o depois. Calma. Pronto, agora. Ai, entendeu? Se ficar dolorido do treino, uma massagem ajuda. Tô falando que sou eu que vou fazer uma massagem, né? Tô falando que uma massagem ajuda, né? E tal. E põe o meu tênis aqui. E você treina já, não dá pra ver do seu jeito que você treina, né? A barriguinha tá... Você acha? Se você mostrar a tua, eu mostrar a minha. Deixa, a minha é barriga de pinga, corote. Mas isso que é bom, isso que é bom, isso que eu gosto. Ai, meu pai do céu, ó. Ó, tô meio gordinho. Não, não, tá bom. Não, 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 vai, faz a minhaca. Será que eu vou ter que fazer? Não, isso aí tem uma lombrina aí dentro, né? Tem que tomar um sol ainda, tomar um solzinho. Não, e faz um bronze artificial, tal, não tem problema, vai pra academia. Não, vou treinar então. Será que você vai fazer? Eu não sei fazer o que você tá fazendo, eu parece que tô com um baque de cocô, só. Então é isso, bora treinar comigo? Bora, pô, que dia? Hoje. Hoje? Ah, né? Puta, agora então, eu vou te chamar as coisas aqui, né? Treina em primeira, primeira... Então é isso, e daí uma próxima vez eu faço a entrevista com você, fechado? Fechou. Então é isso. Olha, eu tava pensando em uma cantada aqui pra jogar pra você, mas como você já é bem acostumado com isso, né, com cantada de tal, queria que você... me lançasse uma cantada boa, você conseguiria? Uma cantada? É. Ah, pera que eu sou ruim, viu? Você é ruim? Quer, deixa uma primeiramente, viu? Deus abençoe, mulher, isso aqui, ó. A vantagem do cachorrinho? Sim, sim. É do lobo, né? É do lobo, é do lobo. É, vixi, eu já lembro meus peixes já no Pai de Zéu. Fui mulher do pecado, para com isso. É, você não é piruleto, mas eu te pava todinha. Não, eu não vou ajudar o pai, de verdade, mano. Deixa o like aí, para a continuação, e vamos trabalhar, né, trabalhar, trabalhar, tá chegando, foco, os objetivos, né, é isso daí, beijão. Sabe quando tem um pano seco? Ou você gosta de deixar molhado? Meu pai do céu, tentação do cão... Tô nem olhando para ela, eu tô só olhando aqui, olha... Tá complicado, rapaziada, nossa, se dá de que é fácil, é fácil ou não, mano. Você ri, né? É, eu... Não é graça, hein. Eu? Desculpa, hein. Pô, mas é sério, vamos ter que pegar um pano seco lá na casa lá. Senão, vai ficar lambrusado. Você sabe o que você tá me lembrando? Quem? Minha mãe. Minha mãe fala, filha, aprenda a passar pano, como você crescer, tiver sua casa. Verdade, você tem que agradecer, minha mãe, sabe? É. É verdade, você tá bom então, né, casa. Você precisa saber, entendeu? Você acha que tá lindo? Você acha que já tá legal? Tá legal. Não, eu não acho. E não saiu como o panejado, mas saiu bem melhor do que o panejado. Ficou legal? Eu espero que você assista. E ele? Porra. Eu assisto aí pra você ver o que que deu. Ficou curioso. Deixa o like, comenta. E hoje... Vai lá, né? Bebeu da cidade.